Oi gente, bem-vindos ao meu canal de novo e hoje é o dia 3 do nosso 25 dias VEDA de Natal. Eu espero que vocês gostem de fazer essa, essa é uma grilanda de porta, super fácil, super barata e super legal, é assim que eu gosto de artesanato, né? Barato, bom bonito e barato. É uma grilanda de papel, o bom dessa grilanda de papel é que você consegue pendurar ela em qualquer lugar, você não precisa de nada pra pendurar, furar parede, marcar, qualquer coisa. Tô usando esse papel que é a mesma folha de papel que vai na sua impressora, ela é verde e eu tô cortando de 1 em 1 inches que é mais ou menos uns 2 centímetros e eu tô cortando, fazer uma, uma, um corte bem comprido. Com papel descartável, você pode usar de isopor ou de papel, eu tô usando de isopor, mas eu usaria o de papel, é que eu não tinha, que eu acho que o de papel vai deixar ainda que o isopor, se você apertar demais, pode amassar ou quebrar, mas eu não tinha de papel, mas o de isopor funcionou super legal também. Eu cortei pra fazer um círculo e agora eu tô dobrando todos aqueles pedacinhos de papel que a gente cortou na metade. Tô usando essa tape, né, essa cola aqui, é só colocar porque tava aqui do meu lado, você pode usar cola normal, até cola de criança. Aliás, isso é um artesanato bem legal pra você fazer com criança, pra eles poderem enfeitar os quartos, fazer pra professora, sabe, fazer pra enfeitar pacote de presente. Esse é bem legal e bem fácil, você faz isso em menos de 5 minutos. A gente vai dobrar todos e vai colocar em toda a volta do nosso prato de papel. No meu, eu compro em pacote esse papel, que eles chamam aqui de cardstock. É um papel que é um pouquinho mais grosso que cartolina, vocês também têm aí. No meu pacote tinha vários tons de verde, mas se você não tiver, também não precisa se preocupar, pode fazer um tom só de verde que também funciona do mesmo jeito. É que como eu tinha vários tons, eu já cortei um de cada um só pra fazer essa diferença, mas você não precisa. E você vai colando, vai dobrando na metade e vai colando em toda a sua volta. Agora que tá quase tudo coladinho, o seu trabalho já tá quase no 80% pronto. Você pode enfeitar isso com qualquer coisa, com bolinha de isopor com glitter, bolinha de isopor pintada, com bolinha de natal, com botãozinho, com florzinha, com o que você quiser. Mas como eu tava fazendo e eu perguntei pras meninas o que elas queriam, elas falaram que elas queriam de Mickey, então eu tinha uns botõezinhos de... botãozinho de roupa mesmo que eu tinha de Mickey e foi isso que eu usei, que vocês vão ver agora. Mas vocês podem usar até fazer o enfeitinho de papel, se vocês quiserem. Mas antes da gente colocar qualquer enfeite, eu vou cortar um vezinho em todas as pontas desses papéis, porque eu achei que ia ficar bem mais delicadinho e bem mais bonitinho, pra ficar com menos cara de sol e mais cara de guirlanda de porta, né? Então a gente vai cortar todas essas pontinhas. Esse é o primeiro vídeo que você tá vendo meu, eu espero que vocês se inscrevam no canal e não esquece que a gente tá fazendo esses 25 dias de vídeo, mas aqui a gente faz, brinca com tudo, com biscuit, com papel, com qualquer coisa que aparecer e a gente quiser fazer que você consegue fazer com material e com as suas mãos, é o que a gente vai tentar fazer aqui nesse canal. Bolo, bolo fake, tudo que vocês tiverem. Então vamos fazer parte da kit com a gente também. Esse lacinho eu tinha já pronto, eu comprei na Dollar Store aqui, que tudo é de um dólar e tinha um monte, então eu tô usando ele, estava aqui do meu lado. Mas se vocês não tiverem e só tiver a fita, eu vou deixar aqui, mas no meu canal tem vários vídeos de como fazer laço também, vocês podem assistir, super fácil. Faz um lacinho de qualquer cor que você quiser, de qualquer material, de qualquer tipo de fita, porque você pode colar, é papel, é super fácil. E esses são os botõezinhos do Mickey que eu tinha aqui, que foi na verdade que eu acho que foi isso que elas viram, que elas queriam, que eu ia colocar só bolinha, eu ia colocar aqueles pomponzinhos bem pequenininhos, mas deixar a criançada feliz, elas já penduraram no quarto delas, então eu coloquei os botõezinhos. Mas você pode colocar qualquer cor que você quiser, qualquer material que você quiser, pomponzinho, fazer pompom com lã, fazer qualquer coisa. E nosso trabalho já tá quase pronto. Eu espero que vocês gostem, que vocês façam essa grilanda de papel com seus filhos, que façam agora pro Natal, aproveita que as crianças gostam de brincar de enfeitar a casa, enfeita pra professora, enfeita pra quem vocês quiserem, até pacote de Natal. Eu espero que vocês voltem amanhã, a gente vai ter o dia 4 do nosso VEDA e vai ser bem legal. Um beijo e até amanhã. Tchau!